Já sei, você tá aí na sua casa pensando em dar um roupa no seu quarto, né? Que tal dar uma transformação assim, de um jeito mais rústico? Hoje eu apresento pra vocês o Guadal da Petrópolis. É isso mesmo, é resistência, é qualidade, é corrediça deles telescópica, segurança pra você puxar ele e não sair. Olha isso, gente. Legenda por Sônia Ruberti